Esse energético de chocolate, eu passei a vida inteira até aquele vídeo de zoológico, eu não fiquei aerotivo, eu não sou, fiquei aerotivo? Oh, meu é ativo! Salve seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, conforme vocês podem ver. Estou aqui com os meus amigos! Keylor Rock, seu youtuber, meu canal, meus amigos, está aqui na descrição, eu só espero. Eu sou o Mirunino, para mais informações, link na descrição. E é isso, família, o vídeo começa como? Nesse ritmo contagiante, né? Deixando aquilo que é o rosto, o like, o espertão, o maroto, muito gostoso no início do vídeo, para fortalecer. E não te esquece, família, rumo a 100k. E faremos especial de 100k aqui no canal, vocês pediram, é churrasco, então será churrasco. Nós é que vamos preparar, vamos montar um montão de coisa aí. Estamos juntando aquela graninha para também esse dia ser especial e único aí, família. Então, fortaleça aqui no canal, deixando aquilo que é o vosso like e compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Se é alguma coisa que sempre transforma alguns gringos, é viajar para o brasileiro, para o Brasil, nesse caso, né? Para o território brasileiro e conhecer um pouco daquilo que são os costumes brasileiros. E hoje nós vamos ouvir uma cubana que nos fala o que ela adquiriu dos brasileiros, naquilo que são os costumes e hábitos. E nós vamos conferir com ela, bora para o vídeo, que deve ser muito, mas muito interessante. Olá, meus amores. Olá, cubanita. Bom, hoje eu vou falar para vocês os cinco costumes, eu tenho mais, mas vou falar para vocês os cinco costumes que eu adotei desde que moro aqui no Brasil, na minha vida, e bom, um pouco na vida da minha família também. Eu vou falar que só... Você gosta do português, o português dela tá bom. Cinco, mas tenho muitos mais costumes, pode ser que até em outro vídeo eu fale outros costumes, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, já deixa o seu like, ative o sininho para que o YouTube avise você quando essa cubana aqui tenha um vídeo novo, tá bom? Assim que, começamos com o vídeo de hoje. Espera aí que a primeira costume está pronta. E eu vou falar para você qual é que é. Primeiro costume, qual é que eu acho, qual é? Ela disse que tá pronta, acredito que tava preparada, né? De um lanço. Café. Talvez um pão na chapa. Pão na chapa. Pão de queijo. Já vi pão ali. Ah, já vi o pão. Café. Pode ser café, ó. Eu pensei no café agora. Café. Não é chocolate, não. É chocolate. É café. Ah, é café. Como escutou. Mano, o café é com essa cor, assim. É café com leite. Com leite, né? Ah, é café. É, tem aquele café mais preto, assim. Café com leite. É puro. Anima mais, assim. Assim, né? Café com leite. É quase um ritual. Ela está curtindo e fazendo risada. É quase um ritual no Brasil. Faz um ritual. Café com leite várias vezes no dia. E sim, é claro que essa cubana aqui gosta de café. Nós, os cubanos, gostamos muito do café. Uhum. De mais. Mas aqui, no Brasil, você tem famílias que tomam café quase o dia todo. Eu não estou acostumada a tomar todo o dia, mas eu gosto assim de tarde. Agora são as 17h e 20h da tarde. E é gosto de tomar aquele... O menino aparecendo lá. Vocês viram? É café pra gente ficar, você sabe, com energia. Porque essa criança aqui, ela não é fácil. E então, a gente precisa de energia. Entende? Eu tomei bastante energético na outra vez. Na primeira vez que eu tomei. O que eu tomei? O energético este. O chocolate. Este energético, o chocolate. Eu passei a vida inteira até aquele vídeo de... Aquele vídeo de zoológico. Eu... Você vai falar de vida inteira. Vai cansar. Eu só fiquei ativo. Oh, ficou ativo. Tomou energético e ficou ativo. Então, ele percebeu uma mudança no energético. Eu acho que café é uma coisa que, no costume, assim, dos brasileiros, assim, pode me pegar fácil. É o café. Minha experiência com o café pela primeira vez que recebemos do Brasil. Mano, o que aconteceu com todos nós. Ficávamos muito ativos. Já falamos várias vezes aqui no canal. Ficávamos muito ativos. Chegávamos para gravar, mano. Parece que estávamos a falar e não cansamos mais. Aquela animação toda. É, animação. Experimentaram assim com leite, tipo. Com leite, né? Depois parece diferente. Com muita energia. Muita energia. Muita energia. Por que isso? Então a mamãe... Tem que ter energia também, né? Então a mamãe... O primeiro costume é tomar café de tarde. Porque senão não dá gente. Acredite. Não dá. É, já virou o hábito. Segundo costume, o churrasco. Eu gosto muito do churrasco. A gente jogava no sul, sempre gostei do churrasco. Foi a primeira coisa que acho que me acostumei. Aqui, do que é a comida do brasileiro. Gostava muito, eu gosto muito do churrasco. De fato, no meu aniversário, eu fiz meu primeiro churrasco. Aqui, tem uma foto, a Yanni, sobre o churrasco, que minha família gostou muito dele. Entendeu? Então, o churrasco, meu amor, é o segundo costume que a Yanni adotou aqui no Brasil. Falando do café, está bom demais. Oh, tem que tomar se está bom, hein? Olha o menino lá. E aí, Yanni, mas você fez um churrasco em uma quarta-feira. Eu faço churrasco segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia. Não tem dia para fazer um bom churrasco. Aqui, o brasileiro, o costume que eu vejo é que faz churrasco no final de semana. Então, para os brasileiros, churrasco é tipo uma comida do dia a dia, assim. É normal. Todo final de semana tem um churrasco. Tem um churrasco. Mano, eu fico em casa todo final de semana. É. Se fosse assim. Uma coisa que vamos falar é que o churrasco para nós cá é muito mais reservado, né? A dias especiais, né? Quando você recebe visita. Você sabe, existe um hábito das nossas mães aqui em Moçambique, que quando vem visita, você vai ver a mamãe e sempre vai se martelar. Vai querer fazer uma chimma, isso, para agradar o visitante. Então, são esses dias que, ó, tem uma galinha lá na capoeira. Vai tirar, vai. Vai preparar. Então, churrasco é o típico aqui em Moçambique, é mais para esses dias especiais. Então, não é aquele hábito de todos os dias. É que nem bolo, hein? É que nem bolo. Bolo é para dias de ocasiões especiais. Dias comemorativos. Não pode encontrar bolo na mesa. Café da manhã. Café da manhã. Nossa. Esquece em Moçambique isso. Esquece. Seria uma experiência. É tanto, né? Nossa, acordar com um bolo aí. Café. Tem bolo na mesa de café da manhã, é porque é aquele bolo que, ontem houve uma festa e sobrou, vocês vão comer como um café da manhã. Mas ter no padrão, sem que haja um momento especial, tenha tido um momento assim, não. Não. O cubano sempre aproveita a carne. Então, aqui um churrasco, qualquer dia. Já vai o churrasco. Para nós. É de lembrar que também fizemos um vídeo, né? Fomos a uma churrascarea aqui no nosso bairro. Então, se não conferiu o vídeo, confira aí. Foi um vlog. Às vezes vocês pedem bastante, né? Tipo, mostra lá um pouquinho o vosso, tipo, como é que é o nosso bairro, né? As coisinhas. Mostramos para vocês, então. Confira aí na descrição. Terceiro costume. Festa junina. Não tenho foto, mas gostei muito das festas. É bandeira da Cuba. Que eu gosto muito do Brasil, que eu gosto muito ali. Na festa junina. Que acontece? Que quando a gente gosta, eu não sei se vocês, também, acontece a mesma coisa com vocês. Quando você gosta muito de uma festa que você quer curtir, aí você esquece tudo. E, dessa vez, eu esqueci de ligar a câmera. Mas, eu prometo para vocês... Você estava curtindo mais a festa. Eu faço um vídeo. Mas eu gosto muito. Em sete anos, se tem uma coisa que eu gosto do brasileiro, é que ele, como os cubanos, gosta das festas. Então, festa junina é a terceira costume que a gente adotou na nossa vida. E, costume número 4, incluir o feijão. Feijão. Esse costume, eu tenho desde Cuba, porque eu gosto muito do feijão. Mas, aqui, também, eu percebi que o brasileiro gosta muito do feijão. E, já, aproveito para agradecer pelo jantar. Oh! Feijão. Chinela, faianas. Será que é o costume? E, a quinta, costume. E, a quinta, costume. Espera aí. É usar chinelos para tudo. Até para ir ao shopping. O brasileiro está acostumado, pelo menos, em uma cidade que eu já morei. Ele está acostumado a usar chinelos em todo lugar. Em um shopping. Não, é skin care, né? Pela rua. Eu não tinha muito costume de ficar de chinelo assim, mas, aqui, eu me acostumei. É confortável. A gente não está com aquela luta de que está com calor no pé. Porque, aqui, o dia todo é muito quente. Até tem ocasiões que vi um vídeo aí de uns brasileiros de chinelo na igreja. De afaianos. De afaianos. É muito bom. Enquanto aqui em Moçambique, se você vai na igreja de chinelo assim, te olha com aquele receio, tipo, é meio que desistir respeitar algumas doutrinas. Doutrinas, é. Mas, no Brasil, é normal, é um shopping de chinelo. Até que, mesmo sair para a cidade, agora está uma doutora. Eu já queria falar esse ponto. Que, antes, nós tínhamos a ter receio de sair até a cidade, né? De chinelos. Mas, antes, para você sair da cidade, era uma coisa, tipo, é, um momento. Então, tem que sair bem. Aquele tênis. Aquele tênis, o último. Aquela roupinha. É. Mas, agora, você já sai, tranquilamente. Chinelo lá, né? Você entra no pico e parece um menininho da cidade, enquanto eu vivi no gueto aqui. Mas, é. E tem muitos lugares públicos, ou do estado, ou do governo, que você não entra de chinelo. Nem de short. É. Muito menos de calçada. É. Short aqui. Colocar shorts, chinelos, é uma das coisas que, nos lugares, né? Patrimônios, uma vez, do estado. Assim, é muito difícil você ser atendido. Você chega de short, vão dizer, ó, meu senhor, volta. Não short no sentido de ser muito curto, mas calçós, bermuda. Assim, bermuda. Você colocar bermuda aqui em Moçambique, e entrar nesses lugares do governo, né? Ah, mano. Eu, uma vez, sim. Que é Maracapulana. Já contou a história no vídeo. Já contou a história no vídeo. Que é Maracapulana, que é tratar alguns documentos aí. porque eu sei casa de calçóis, não é? Uhum. Tive aqui. Perdeu uma calçada aí. Não tinha como. Vou botar pra casa. Tá verdade. É. É. Quinta costume. É isso aí. E eu sei que falei, que eu ia falar pra vocês, as cinco costume que eu tenho, que adotei aqui no Brasil, mas eu não aguanto. Eu vou falar mais uma costume, que é cuidar de mim. Cuidar em Cuba. Primeiro, a gente não tem como, porque não tem muitos produtos, pra a gente cuidar, pelo menos a mulher assim, porque os produtos também são um pouco caros, e tampouco é que a gente encontre assim, produtos assim fácilmente, porque na farmácia, lá em Cuba, vendem só remédio, tá? Não é que você consiga assim como na farmácia aqui, que você consiga até um refrigerante na farmácia. E lá, as farmácias não são assim. Pelo menos, faz sete anos, que eu estou morando aqui no Brasil, mas eu não mudou isso aí. Nossa, eu sou da opinião, que se, já vimos aqui, né? Que tem muitas pessoas em Cuba, buscando, fazendo uma fila, para comer, para poder ter alimentos. Então, nas farmácias, muitas das vezes, eles não encontram medicamento. Então, de uma certa forma, até essas próprias farmácias, pode até ter dificuldade, para terem produtos de beleza, assim, porque até para um medicamento, que é uma coisa de saúde mesmo, algo muito importante, eles acabam não tendo. Imagina outros produtos assim, de beleza, de cuidados da pele, vai dificultar mais ainda. Se torna mais difícil ainda. Até que em Moçambique, normalmente nas farmácias, não tem produtos de beleza. Não, não, mas nos lugares, assim, os contetores, de indianos, você vai encontrar, vai encontrar bastante. Hoje em dia, até mulheres moçambicanas, apreciam bastante isso, das brasileiras. É por isso que, quando eu sempre me encontro, tem uma pessoa, que quando pergunta, Bento, você tem como me trazer, algo, xixi, vindo de Brasil, porque eles sabem, que eu tenho contato com vocês. Então, eles sempre me pedem. Por quê? Porque eles vêm nas redes sociais. Então, tem umas calças que hoje em dia fazem sucesso aqui. Que já viram? Umas brasileiras, jeans, que estão bem caras, que fazem muito sucesso. Alguém me pediu, eu perguntei, no Brasil, estava bem excessivo. Mas aqui, cobraram uma grana, ó, altíssima. Altíssima mesmo. Esqueci o nome daquelas calças ali, mas jeans, estilo mais abertinho agora, então aqui, eu estou acostumada agora, desde que moro aqui no Brasil, de cuidar de mim. Tu sabes esse produto aí, que é um serum, pra a noite, também uso serum, protetor solar, no dia, e então, essa é uma coisa, que também eu mudei, morando aqui, no Brasil. Olha, e eu achava estranho, ficar de chinelo, pra passear, até pra ficar em casa, mas hoje em dia, meu amor, pra mim, é a melhor coisa que tem. Porque, na verdade, eu não tinha costume, tá? Em Cuba, de ficar de chinelo, assim, sair pra rua, passear. É, ficar de chinelo em casa, nós esses costumes temos. Acostumei muito bem, a ficar de chinelo, até pra ir lá, até vezes que vou, a pegar uma coisa rápida, aí no shopping, aqui no shopping, perto de casa, tá? Porque tem outro shopping, que aí a gente, se arruma um pouco. É, é o que aconteceu conosco em quase todos os lugares. Pegue a moto, pegue o chinelo, e pronto, ida e volta. Não tem problema com isso, gente. Bom, meus amores, e esses foram as cinco costumes que eu adotei na minha vida, aqui no Brasil, como cubana, é, minha vida mudou muito no Brasil, já tem aqui no canal, um vídeo que eu falo disso, mas, as costumes, tem muita, mas, pode parecer, é, simples, mas, no final do dia, são, mudanças que a gente, é, adota, né? Na, na nossa vida. Eu queria falar pra vocês o nosso número hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A companhia até nos falou das coisas, assim como costumes e hábitos brasileiros que ela adquiriu no Brasil, morando sete anos, né? Café, até um menino falou aí, que, ó, eu tomei esse energético aqui, já tomo três vezes, eu odia isso que falou. De deixar ativo. Até um menino, ele é espertão. De deixar ativo. É uma das coisas que, facilmente, pegaria, assim, no, no, no quesito comer, consumir. Eu acho que é o café, o café me deixa muito ativo. A experiência do café brasileiro, aquelas regiões brasileiras que recebemos, mano, nos deixou ativo aquilo, todos nós, porque tomamos todos. É, sem dar, dá um pouquinho de fome, depois tu conseguiu. É, sem comer nada, depois dá um pouquinho de fome, mas te deixa muito ativo. Um biscoitinho, um bolinho, mas uma coisa que eu ia incorporar muito, tipo, ia ter no dia a dia, foi um pouco de feijão, 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 nós temos o hábito de comer, feijão, mas ainda não entramos no hábito de comer sempre, então nós podemos acabar duas semanas sem comer feijão. Mas eu comeria sem problema. Eu também, mano, eu gosto também de feijão. Tipo, no dia a dia, de todos os dias, no outro nível. Do princípio pode ser difícil, né? Um pouquinho ali, um pouquinho ao lado, melhor aí ainda. Eu talvez por causa do modo de preparo, quando eu como feijão, assim, me dá gases, assim. Não, pode ser o modo de preparo. Nós preparamos feijão de um jeito diferente dos brasileiros. Nós já estamos... Nós já metemos na panela de pressão em 20 minutos, já está bom, nós deixamos horas. Então, pode ser o modo de preparo. O modo de preparo. É, mas é isso, família, obrigado por conferir esse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele vosso like, se inscreva no canal, deixa aquele que eu sou comentário aí embaixo. Obrigado, obrigado sempre. Não se esqueça, estamos juntos a 100 mil inscritos. Então, dê aquela forcinha aí, aquela forcinha, que já já vamos alcançar essa desejada meta. Ó, já imaginou rumo ao Brasil, 100 mil inscritos, acho que já será pelo menos uma meta de alcançar 100 mil e chegar a outra de viajar ao Brasil. Ó, dois sonhos aí. Então é isso, família, compartilhe com mais pessoas. E não se esquece quando eu chegar aí no Brasil preparar aquela feijoada que eu vou estar bem feliz. Aquela que vimos no vídeo de Pereira, nossa, mano. Prepara aquela que vai me conquistar aquela feijoada. Ela tava demais. Demais, hein? Tava demais. É o turninho já. Mas é isso, família. Obrigado a todos. Vocês não se esqueçam de deixar aquele like. Fiquem com Deus. Amo vocês. Até o próximo vídeo, meus queridos. Fuuu.